Olá pessoal, bem-vindos a mais uma etapa da Metamorfose Ambulante, um programa onde o pessoal pode vir e contar a sua própria história. Eu lembrei-me deste programa porque realmente, eu gosto muito de histórias, sempre gostei, sejam elas de ficção ou reais. As reais têm aquela vantagem que é nós sabermos que se aconteceu de uma pessoa, pode acontecer de nós também. Ou seja, na verdade é uma vantagem e uma desvantagem, porque às vezes serve para assustar um bocado. O nosso objetivo aqui não é nem assustar, nem incentivar, nem nada, é simplesmente entreter-vos aí em casa. Ok, talvez se puderem ser um bocado incentivados ou inspirados ainda melhor. Portanto, nesse propósito, se vocês também, vocês próprios acharem, podem vir cá incentivar outra pessoa qualquer. Ou até assustar, se assustarem, pá, que feliz, uma pessoa que ficou assustada, ficou assustada, quer dizer que já não ia de qualquer maneira. Por favor, mandem-me uma mensagem para a minha página no Facebook, que é Pedro on the Road, com as linhasinhas, a contar o que lhes aconteceu. Ou até outra pessoa que vocês conhecem. Não sei se se lembram, mas aqui há umas semanas, tivemos aqui o Duarte, que nos esteve a contar sobre o que lhe aconteceu na Tasmânia, quando esteve presente na maior tempestade dos últimos 60 anos, naquela ilha australiana. E o Duarte estava com a Ana, que veio aqui contar-nos um bocadinho a sua história acerca de... Assim, pelos vistos, a Ana tinha carta de MotoGP e tinha, tipo, alta especialidade nestas cenas. E então acharam os dois, tinha os dois, era um era MotoGP, outro era GP2. Pronto, eu não percebo nada de motos, dá para perceber, mas vocês percebem a minha ideia. Olá, Ana. Olá. É um gosto ter-te aqui. Igualmente. Então vocês, pronto, só para relembrarem o pessoal, vocês estavam em Portugal, decidiram ir fazer um... Não, nós estávamos a morar em Inglaterra. Em Inglaterra, em Winchester, não era assim? Perto, sim, perto. E decidiram... Já há sete anos e decidimos deixar tudo para trás e vamos fazer uma viagem de um ano, sensivelmente. Só tínhamos o bilhete de ida para Hanoi, Vietnã. E porquê escolheram o acesso asiático, só por curiosidade? É um bocadinho pela comida ser tão diferente e nós somos fanáticos por comida e comer bem. Vocês não têm lá um Instagram? Já agora sim, há um Instagram aqui deste pessoal que é Curious Foodies, tipo comilão curioso. Sigam-se, quer que tenham essa apetência, quer não tenham, por favor, não se coibam de seguir a página. Desculpa. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que sempre tiveram essa panca, vá, por... Ah, comida e comer bem e pelo custo. Também foi muito pelo custo de vida, que toda a gente sabe, não é? É muito barato comer e arranjar alojamento no sudeste asiático. Então, foi isso, decidimos. O plano, claro que era viajar imenso e ver todos os países o máximo possível. Fizemos, acho que... Seis países no total. Portanto, vocês quando aterram em Hanoi não sabem se vão para a China, a seguir, ou se vão para o Lazo? Não, não sabíamos nada. Só tínhamos o primeiro alojamento em Hanoi, uma semana e mais nada. A partir daí, começámos a planear um bocadinho, decidimos descer, fomos para Ué, Hoi An, Ho Chi Minh, pronto, por aí. E como é que se deram? De Hanoi fomos para Sapa, ver as montanhas, fomos de alto carro. Sapa é um tempo, tipo, aquelas cenas... Sim, sim. Os rice fields. E aquilo aqui é? Fomos campos de arroz, ok. Muito fixe, estivemos lá, acho que foi dois ou três dias. Voltamos para Hanoi para apanhar o comboio para Ué. O comboio, esse foi, foi muito fixe, correu muito bem. Esse foi muito fixe, porque houve outros que não foram tão fixe. Porque houve um que foi, assim, um bocadinho próprio. Mais cocó. Sim, sim. Mas pronto, tivemos... Mas era pior porquê? Porque havia lá pessoal a fazer cocó lá. Tínhamos um ratinho connosco, na carruagem. Um ratinho? Sim. De estimação? Era aquele tipo de pet sitting? Não. Mas, para quem não se lembra, o pet sitting, um dos meios de estadia aqui da Hanoi e do Duarte era através do pet sitting, em que o pessoal tem, talvez, um ratinho, não sei, se também se qualifica. Malta que tem animais de estimação pode arranjar outras pessoas, geralmente viajantes, para ficarem a olhar pelos seus animais. E é uma maneira porreira que os viajantes têm de não gastar guito nenhum. O que dá sempre jeito, especialmente em países mais caros. Mas este rato não era... Não, isso aconteceu, acho que foi no comboio de Hoi An para Ho Chi Minh, se não estou a erro. Uma viagem de muitas horas. E nós estávamos sozinhos na carruagem. Tinha quatro camas, mas naquela altura não tínhamos ninguém connosco. E estávamos de luz apagada, era de noite, estávamos a ver um filme ou uma coisa qualquer no iPad. E de repente... E nós... E nós pensámos, isto é uma barata muito grande ou é um rato? O que é que preferias? Se calhar um ratinho. Uma barata podias, tipo, comer? Não. Já que estás no Vietnam, Vietnam, não? Não, nem experimentei nada disso. Em Vietnam, sem Vietnam, não. Não, nesse aspecto não. Ah, nem experimentaram... Ah, peraí, eu quero saber o vosso nível de foodivismo. Não experimentaram baratas? Não. Atão. Ah, estou a dizer, atão, como se os foodivistas tivessem a experimentar tudo. Ah, me cocó queres. Ah, não. Ah, então não és foodie. Não, e nesse aspecto o nosso nome de Insta é Curious Foodies, mas o Curious tem mais a ver com querer viajar e querer conhecer do que comer tudo e ter que saber tudo o que é comida em todo o lado. Sim, sim, sim. Mas pronto, era um ratinho e ficou connosco a viagem toda, portanto tivemos a viagem toda. Era, ao menos era leal. Ok. A pessoa é essa que não come, portanto vou ficar com ele pela partida. Por isso tivemos a viagem toda com as perninhas na cama, evitar o chão o máximo possível, mas pronto, fez-se. Eu tive um... Ah, e havia baratinhas também, andares. Ah, afinal havia? Havia a ver, havia. Eu tive uma vez um, estava em África, estava a ficar lá num sítio qualquer no chão, em casa de um... Isso foi no Congo. E, ah, eu crudei, tipo, com uma cena assim, amorziscar-me o dedito do pé, e o gajo agora, assim, um bocado naquela, e, ah, era um ratito que viu em mim um bom partido, como muita gente vê, obviamente. Claro. Mas ele tinha todas as intenções, eu fiquei, gostei muito. Yeah. Mas pronto, finalmente apanharam outro comboio, um que já não foi tão mal. Sim, que foi de Hanoi para Hue, estivemos lá há uns dias, e depois a googlar o que é que vamos fazer a seguir, não sei o quê. O Duarte é maluco por reviews em TripAdvisor, Google e tudo, ele tem que ler tudo e mais alguma coisa, às vezes é bom, às vezes é mau. Mas pronto, ele encontrou uma empresa que fazia viagens de moto, de Hue para Hoi An, e são mais de 100 quilómetros entre uma cidade e outra, isto é no centro do Vietnã. Sim. E nós ficámos, tipo, se calhar o Vietnã não é o país indicado para andar de moto, porque nós nunca tivemos motos, nunca andámos de moto. Assim, um bocado à pendura e tal, mas experiência quase zero. Mas estamos a falar de scooter ou de moto com mudanças? Não sabíamos, na altura nós não sabíamos. Ah, mas na altura nem sequer sabíamos a diferença entre uma scooter e uma... Não, nós sabíamos a diferença, mas sabíamos o que é que estava incluído naquela viagem. Ah, ok, ok, está a ver, opa, não gostou mesmo de nada, já viram uma moto, no mínimo? O que é que ele faz? Ele começa a ver as reviews, tudo cinco estrelas e tal, e há um casal que diz, opa, nós não tínhamos experiência nenhuma, mas fomos e correu tudo bem. E a gente, olha, pronto, então vamos, espetacular. Se houve alguém no mundo que fez isso sem morrer, quer dizer que é seguríssimo. Então, combinámos aquilo, encontramos o rapaz que nos ia levar, treinámos durante cinco minutos numa scooter, tipo, senta-te aí, aqui é onde se liga, luzes e tal, não sei o quê, andai às voltas neste parquezinho e quando tiveres ficha a gente vai. Aquilo foi tipo cinco, dez minutos a treinar. Pronto, o que é que fizemos? Eu fui com o nosso guia, ele tinha uma moto a sério, o Duarte foi sozinho numa acelera e com os travões não funcionavam muito bem. Ok, porque é uma coisa que... Normalíssimo. Não, é fixe ter travões. Já. Imagina, não tem uma moto, queres travões ou não travões? Queres travões, pronto. A que lhe calhou a ele, era mais ou menos. Começámos a viagem, as nossas molas foram noutra mota, que foi sozinha. A mota foi sozinha? Grande mota, a mota via de Nampa, super tecnológica. E então, eu ia com o guia à frente, o Duarte vinha atrás de nós. Eu partei-me de olhar para trás, ver se ele estava bem e tal, mas acabou por ser um dia espetacular, mesmo no meio da confusão toda que foi sair de Hanoi, as rotundas eram uma loucura. Por acaso, desculpem-me de romper-te, mas eu lembro-me, eu tenho uma foto, precisamente tem a Hanoi, que também podia ser em qualquer outra localidade, cidade vietnamita, que aquilo é tipo milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e mais mil motas. E toda a gente está a pitar. E saíste a que horas, mais ou menos? Ah, não lembro, mas foi de manhã... Não, mas tipo, foi tipo às cinco da manhã e que não havia quase ninguém? Não, não, era dia, não, não. Era dia em que havia tipo aquela malta toda ali na auto-revolice? Sim, 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 sim. E a viagem levou o dia todo. É tudo tranquila, não tenho nem cinco minutos, mas estou aqui na boa. Profissional. E o guia foi espetacular, mostrou-nos imensas cenas, levou-nos a uma vila pescatória, explicou-nos como é que é a vida nessas vilas. Uma coisa que achámos imensa piada. Foi ele a explicar-nos que havia pescadores que moravam nos barcos, que só iam pescar. E tu viste esses barcos? Sim, sim, sim. Mas que também é o que é, não? Mas também. Opa, muito comprido e depois tipo uma casa no meio. E nós, mas eles moram mesmo lá, eles sim, é a casa deles. E eles, tipo, trabalham quando precisam de comprar happy water, ou seja, cerveja. Quando eles precisam de dinheiro para beber, eles vão pescar e depois vão vender ao mercado. E para comer, pesca-o. Pronto, exato, sim. É uma vida... E ele disse... E para fed water, tipo... Água normal. Se calhar é a mesma, depende da quantidade que tu vês. É uma tipo de coisa. É uma tipo de coisa. É uma tipo de coisa. Mas uma coisa que ele disse e que nos ficou, foi ele a dizer, é uma vida tão simples, mas eles não querem mais nada. É isto. Eles querem o mar e querem ter uma vida simples. Não têm nada e a casa deles é o barco. E pronto. E nós gostámos imenso dessa maneira de ver a vida. É muito interessante. Sim. Epá, eu não me considero exatamente a pessoa que tem os gostos mais requintados do mundo. Longe disso. E aprecio a malta que consegue ter, assim, uma visão da vida. Porque isto é um bocado difícil uma pessoa saber exatamente o que é que faz sentido na vida. E o que é que quer da vida. O que é que quer, o que é que temos que estar a fazer. Eu sei o que é que eu quero, mas sei que é bem mais complexo do que algum dinheiro para cerveja. HAPPY WATER. Exato. Mas na verdade sinto bem, é bastante, está-se bem. Não é? Mas gosto, admira pessoas que têm... No fundo, na nossa sociedade, isso é até visto precisamente ao contrário, não é? Tipo, é visto como se fosse uma maneira, tipo, é de mal onda. Exatamente. Esse gajo aí não produz, porque não temos que produzir, não é? Temos, não temos, mas... Sim, a ideia é essa. É-nos dito que temos que produzir decenas. Exato. E aquele gajo não produz, só produz um bocado para HAPPY WATER. E se calhar é visto como um pacóvio, quando se calhar, na verdade, ele está... É, mas é super feliz e é o que interessa. E provavelmente, pá, isto é uma cena um bocado lugar como um gusesca, mas de certa forma ele se calhar tem mais dinheiro do que... E estou a falar de dinheiro literal, não, de riqueza metafórica. Tem mais dinheiro do que muita gente que acha que essa gente que acha que está correta. É. Porque se calhar essa gente tem um empréstimo de quase 400 mil euros, ou 323, e aquele senhor tem sete testões de bolso para HAPPY WATER. Exato. E acaba por ser interessante. Olha, muito obrigado por teres vindo. Nada. Gostei de te ouvir. Obrigada. Não se esqueçam aí em casa, a página do Facebook e do Instagram, ou só do Instagram, desculpa. Instagram, sim. Só do Instagram. Também temos Facebook, mas não ligamos tanto, por isso. Pois é, como eu estava a dizer, no outro dia já são muito modernos para isso. É Curious Foodies. E até lá. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri